E no final fazer rima foi a parte mais fácil Pigo suora atrás da merda de um salário Mas e põe atrás de flow Cinco da matina pobre já se acostumou A ser tratado com a indiferença Poucos centavos fazem a diferença A coroa em casa chora Se prende as crenças Budão lotado É sem descanso só descaso O país roubado E o povo que paga o pato O empresário não é julgado Trabalhador atropelado Engravatado safado Faz festa no senado Sistema da risada Vendo o povo se fuder Se eu vá de pedra é foda E vai engolir você Dentro do busão Flávio olhar vago de uma tia Debruçada na janela Ela espia A cidade fria e cinza Procura o que tem de melhor Sem saber o verdadeiro valor De cada gota de suor Que derramou o dia inteiro Em troca de um trombo Sufoco por um pouco de dinheiro Mas no final das contas Só sobram as contas A vida queima rápido E quando chega na ponta Quero ver da conta Pra segurar as pontas Vário zero na conta Defronta com o mundão E se dá conta Que não descansa e vive mal Só enriqueceu o patrão Seguiu mais um padrão Aristóteles errou Eu concordo com Platão Igualdade na mesa Não mata por riqueza Nobre é o homem que enriquece A sua nobreza Mas a natureza do homem É detestável E o trabalhador Um objeto descartável E agora, José, o que você vai fazer? As pernas são cansadas Não dá mais pra correr E agora, José, o que você vai fazer? Seu vai de pedra Nessa cidade pedra Trampamos como condenado Pra que no final do mês Ganhe um mínimo salário Que no mínimo não ajuda em nada E tantas contas parceladas Que se fossem em outras áreas Receberiam o nome de canalha Somos filhas sobrecarregadas Que o sistema criou Só sou mais um ideocriminoso Que desse caminho se desviou Fomos feitos para trabalhar Ralar nada, aproveitar Com a certidade e infartar Ainda dizem que esse Brasil É um bom lugar Estou cansado de ser escravo Com os direitos manipulados Empresa crescida Por todos os lados Ainda é falta de trabalho E quando arruma Tem que atuar Chefe irritado Que por falta de transa Quer falar um bocado Não sou folgado Playboy ou engravatado Fardado ou gordo frustrado Crescemos fazendo planos Morremos se lamentando Com essa falsa sensação de liberdade Crente é justiça divina Acorda cedo e dorme tarde Veneno que aqui respira Transpira dignidade Ora extrovalidade 65 anos Vive a realidade Hoje a mentira Comprou sonhos Que é engolida e digerida Pelo próprio ser humano Solitário Vive a vida Trabalhar se alimentando Todos os juízes Condenados No rodo cotidiano Sem absorvição Stravos de dinheiro Dos donos da geração Bandido e polícia Matando pela própria vida Mas sem condenar A morte é um labirinto Sem sair De onde o erro é lição Mas ninguém pratica Essa tese Ação e reação Humano Não Máquina de xero Que sabe enxergar a verdade Pra agir Pelo correto Essa é a opção De caneta pesada Acabou de enxar O viveto do nada É flagrante na mão E agora, José O que você vai fazer? As pernas são cansadas Não dá mais pra comer E agora, José O que você vai fazer? Seu vai de pedra é foda E vai reforgar E você Precisa Você prestar atenção Na sociedade É a parte de baixo Que faz tudo Quem é que planta Tudo que se come? É mão pobre Quem é que costura Todas as roupas Que se veste De marca ou não? Mão pobre Quem é que bota a calçada? Quem é que bota os tijolos Um em cima do outro? Quem permite Que a universidade funcione? É tudo pobre Quem recolhe o lixo? Quem cata os feridos E leva pro hospital? Quem recebe no hospital? É tudo pobre Então os pobres São a base da sociedade Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada